Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Rick Salles, como você já conhece, e hoje estou aqui com Carla Peixoto, recém-empoçada como Secretária de Ação Social. Eu, Rick Salles, estou muito feliz, pois sei da sua capacidade, Carla Peixoto, e também das pessoas que passaram a história dessas pessoas que passaram aqui por esta grandiosa Secretaria e que marcaram história. Quais são as suas expectativas para esse novo pleito? Boa tarde a todos. Agradeço muito a presença, Rick, de ter me convidado para a entrevista. Veja bem, eu venho de um exemplo de uma secretária excelente, que foi a prefeita Eunice Peixoto. Então, aceitei esse desafio em minha vida, porque é totalmente novo para mim, porque eu venho da área da saúde, mas, a exemplo dela, eu pretendo fazer um bom trabalho, porque a gente tem que seguir esses exemplos. Na nossa gestão, temos grandes secretários também, que já passaram por aqui, cada um seguindo o seu caminho agora. E agora eu vim assumir essa pasta e é um desafio muito grande. Mas tenho como exemplo a prefeita Eunice, que fez um excelente trabalho nesta casa e quero fazer e deixar minha marca também. Já ia citar agora o exemplo da prefeita Eunice Barreto Peixoto para você, que está neste novo desafio. Eu digo assim, novo desafio. E a prefeita Eunice Barreto Peixoto tem sido uma prefeita exemplar. Que exemplo você tira dela como ex-secretária de ação social e agora como a prefeita e uma das melhores da Bahia? Na verdade, mulher tem um olhar diferenciado para as pessoas, para a sua casa, para a sua cidade. Então, assim ela faz no município, assim ela fez aqui na assistente social. Ela sempre teve o olhar de mãe, afinal de contas, foi daí que veio todos a chamar ela de mamãe, porque ela teve sempre esse olhar de mãe e ela tem esse olhar de mãe e de mulher. E eu, no meu jeito também, eu também gosto de ter esse olhar minucioso para a casa, minucioso para a nossa gestão, minucioso para as pessoas. Venho da herança política, onde a gente já vem lidando com o povo em todos os momentos. Pessoas carentes, principalmente. Então, nesse ponto, para mim, não é uma novidade lidar com esse tipo de situação. É novidade a ação social, a secretaria em si. Mas lidar com as pessoas já é uma rotina da gente, como vindo de uma família de políticos, entendeu? Então, para mim, é mais um desafio, mas como assistente social mesmo, em si. Interessante. Olha só, não preciso nem perguntar, que você já vai falando. Você falou também da herança política que você tem, da sua família, né? Do famoso e saudoso político Isaac Peixoto, seu grandioso pai, que marcou história aqui na nossa cidade. Tem também o seu irmão, Isaac Filho, e a sua cunhada, que é a prefeita atual da nossa cidade. É uma responsabilidade você assumir e é obrigação você ter resultados positivos? Sei que você é da área da saúde, você ainda é nova. Você está disposta, além de aprender, entre aspas, que você já é claro, você é desse berço político, já tem uma grande bagagem. Você está disposta a aprender com o dia a dia e também ter um tipo de ensinamento diário, devido a você trabalhar com a necessidade do povo, né? Infelizmente, é uma área muito delicada, né? Você lidar com fome, doença e outros males da sociedade. Na verdade, a gente está aprendendo sempre. Isso é que a gente tem que levar para a vida da gente. A gente não pode achar que sabe tudo. Então, por isso eu aceitei esse desafio. Porque a gente tem que estar sempre aprendendo. Sempre mudando, porque vai sendo um desafio diferente, vai criando estímulo na vida da gente. A herança política vem desde a época de Narciso Pitanga, que foi meu saudoso tio, que eu nem cheguei a conhecer, mas foi quem introduziu a política na vida da gente. Como você disse, meu pai e minha mãe. Minha mãe, na verdade, era uma grande política. Ela nunca exerceu cargo político, mas talvez seja a maior política de todas. E ela lidava com a ação social dentro de casa. Ela lidava com as pessoas na casa dela e na casa das pessoas. Então, na verdade, meu maior aprendizado com a ação social foi com minha mãe, porque ela lidava com isso todos os dias, numa época que não existia ainda a Secretaria de Ação Social. Logo depois foi que foi aparecendo, ela foi Primeira-Dama. E na época não tinha esse cargo ainda para a Primeira-Dama, que normalmente é quem exerce essa ação social. Então, eu aprendi com ela e segui o exemplo da prefeita Eunice, que foi uma grande secretária. Para quem está dizendo que ela está aprendendo, como eu me enganei, ela já sabe já, ó, quem ensinou foi a sua mamãe, a Primeira-Dama, o seu saudoso papai, Isaac Peixoto. Com certeza. Saber, realmente, você falou certo, não estou sabendo, não. Eu ainda estou aprendendo. Mas eu tenho grandes exemplos. E quando a gente tem essa escola em casa, facilita bastante. E a gente tem que ter a cabeça aberta para aprender. Então, assim como eu fiz visitas às nossas unidades, o CRAS, o CRES, eu conversei com os funcionários e eu disse a eles que eu estou aqui para aprender. E aprender até com eles, porque já estão aqui há mais tempo do que eu. Então, estou aqui, realmente, aprendendo, mas com todo esforço. Porque o melhor é você fazer com amor e se esforçar para fazer bem. Talvez não fazer melhor, mas fazer bem. Então, isso para mim já é um grande desafio. Mostrando sabedoria, mostrando também espírito de liderança, gostei. Observaram a resposta de Carla Peixoto como secretária de Ação Social. Observaram, ouviram? Então, meus amigos, é um grande desafio. E Nazaré só tem o que ganhar com a presença de Carla Peixoto como secretária de Ação Social. Carla Peixoto, agradeço a você de coração. Manda aí uma alusão para os nossos internautas. Agradeço a você, Rick. E digo a todos vocês que podem contar comigo. Eu estou sempre aqui na Secretaria de Ação Social. Vou estar presente. E qualquer coisa que precisar, pode contar comigo. Olha, meus amigos, um abração para todos vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau!